Se inscreve no canal galera, já vai chegando dando likezão pra nós aí, o vídeo de hoje é deste jeito rapaziada, vamos que vamos Ó galerinha, tô aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, uma carninha aqui ó, beleza, pra assar nesse tantinho Eu logo logo já tô acendendo a churrasqueira aqui, estamos em casa né, e já preparei aqui rapaziada, o arroz com milho verde e evilha rapaziada ó Bonomel viu, é isso aí galerinha, tá muito misturado, pra completar galerinha, tem aqui ó, cê sabe né, eu sempre gosto de tá cozinhando, vou te fazer uma comida top, né É isso aí galera, tem aqui ó, feijãozinho aí ó, um pedacinho de língua isso aqui né, dentro, e é isso aí família, vamos que vamos Ah lembrando de mandar um salve aí pra todos vocês aí que é inscrito no canal Combeja Livre aí galera Você que não é inscrito aí, dá essa força, dá essa moral, o curtirado de vocês tá junto aí com a gente, é um prazer, beleza E logo logo a gente tá acendendo a churrasqueira aí, pra gente almoçar, beleza É isso aí, sempre rapaziada, eu gosto de assar uma carninha galera, lembrando né, eu gosto do curso, gosto de assar uma carninha, final de semana, pra almoçar com a família E é isso aí, e gosto também de fazer comida, beleza É isso aí, tamo junto misturado, um salve aí pra meu amigo Jardel né, da Sobração Biscura Piauí A galera do Virou Comédia né, galera virou comédia aí galera, né Tamo junto misturado, todos vocês aí que curtem, vocês que tem canais no Youtube aí, não desista Tamo junto aí na fé, e é isso aí galera, vamos que vamos, bola pra frente Logo logo a gente tá mostrando pra vocês aí, a gente assando, né, a carninha na churrasqueira Acender a churrasqueira, e vamos que vamos, bola, vamos pra frente, chama Agora galerinha, é a hora boa, ó, acendeu o fogo aqui, e vamos que vamos galera Olha aí galera Olha aí galerinha Vamos acender o fogo aí, né, logo logo a gente tá mostrando pra vocês aí como foi que ficou E é isso aí, aqui no quintal aí do Jardim Comédia, tamo junto misturado rapaziada É nóis galera Tamo junto Galera, ó Um cara bonzinho aqui Ó, chave, pois tem ó Obrigado, é isso Só besteira Sessão no Samanjá, mesmo rapaziada, o cara, se tesse o cara no Samanjá É isso aí galerinha, logo logo a gente tá voltando Como é que tão se vendendo a churrasqueira aqui, depois a gente tá mostrando como é que tá ficando Assando as carninhas, ó galerinha, vou mostrar pra vocês que tá aí Olha aí galera, ó Não tá cheio de bola Não tá, só ouro Rapaziada, eu sei que você não tem nada a ver galera É muito chato, não sei se você gosta Vou mostrar um vídeo pra vocês aí, né Tem um vizinho aí galera Jogando, acredita Pedra no telhado, cara É, é, é muito sem noção Depois vocês vão ver aí No final do vídeo No telhado, as pedras de cima Depois a gente mostra Mas Tamo junto do lado E é isso aí Chama Depois a gente vai mostrar pra vocês O que é o tipo de ser humano Beleza? Mas tamo junto Deus abençoe a gente Chama Voltando de novo rapaziada Galerinha, tô aqui na guarda aqui, ó Esperando aí O fogo acender Não sai daí galera, ó Não sai daí, viu Aí, ó Foguinho tá O fogo hoje do Joãozinho tá meio devagar O chico O negócio é esse mesmo Se o fogo tá frio Não, não Não é isso não Olha rapaziada Tô com a carne na mão aqui, galerinha Só pra assar Beleza? E Vamos que vamos Não para por aqui, continua E é isso aí Viu? Rapaziada, sim rapaziada Vamos entrar aqui, galera Né? Não sai daí, você vai terminar por aqui Né? E Em continuação aí, galera Beleza? Mas vou estar mostrando pra vocês aí A situação, galera Que é o ser humano Beleza? É Sei que você não tem nada a ver Mas é muito chato, galera Vocês vão ver aí o telhado Se eu me engravei um pouco do vídeo E vou estar mostrando pra vocês Não sai daí Que vocês estão vendo agora Beleza? E ficou um vídeo aí Né? O telhado aí Cheio de pedra aí O que os Um vizinho aqui faz Beleza? Mas a gente já tomou providência Então vamos juntos Vamos que vamos Chama Não sai daí Tchau 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 Tchau